Vem, ó. Tá. Agarra, agarra, filho. Deixa eu ver. Vem, ó. 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 Cortá, cortá. Ja, 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 ja. Eres raviço. Vem, ó. Vem, ó, qué acabas broadcasting. Uf, uf, qué acabas. Ja, ja. Perdón, ó, qué acabas. Sí. Vem. Vem, ó. Deu, senhor, mas eu vou fazer isso, né? HAHA HAHA Tia... HAHA 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 Vai, não sabe mais, senhor É tomar... HAHA 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 quelas Voz Ani oo fazendo Corta, corta